Oi, amores! Hoje a Profidane trouxe uma proposta de jogo para a gente. O jogo do Ice Cream. Olha só, o jogo do sorvete que a Profidane fez. Olha que colorido! Quantas cores lindas! E junto com esse sorvete, a Profidane fez cartinhas, ó. Com diversas cores também. O que vai acontecer? A minha ajudante de hoje, a Pietra, ela vai escolher uma cartinha para montar o seu sorvete. Escolhe a cartinha, Pietra. Ó, a Pietra escolheu essa cartinha aqui. Agora ela vai montar o sorvete dela de acordo com essa cartinha. Será que está certo? Que cor é essa, Pietra? Adul. E essa aqui? Rota. Very good! Ó, a Pietra acertou. Agora ela vai escolher mais uma cartinha. Vai, Pietra! Agora monta o seu sorvete conforme essa cartinha. Muito bem! Ó, a cartinha com as cores amarelo e rosa. Amarelo e rosa. Agora eu vou dificultar um pouquinho para a Pietra. Pietra, ó, pega essa cartinha e monte o seu sorvete, mas agora com três sabores. Quero ver. E? Será que está certo? Mostra a cartinha. Olha! Muito bem! Nessa atividade, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a lateralidade, a associação de cores, a nossa percepção visual. Viu quantas coisas? Ó, uma atividade muito fácil, muito simples, para vocês fazerem em casa com a mãe e com o papai. E a prof. Dani, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo! E a prof. Dani, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a prof. Dani, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a prof. Dani, espero que vocês tenham gostado, tá bom? O que é isso?